Lala Amor Cigana Vá procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida, nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Nada nessa vida, nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô meu parceiro, o ar tudo duro Pode, pode, quem não pode Se eu sacode, se eu vou Calma, deixa eu respirar pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na brisa de mim Cadê uma hora de cama suada? Eu percebo a cada cita Se não gostar de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na brisa de mim Cê sente quando cê sente quando cê sente quando cê mente Na brisa de mim Eu preciso aprender a falar um pouco Se não gostar de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumar Do cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que você aprender a falar um pouco Talvez se tu visse essa tua parte, não ligasse depois de perder E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sempre, quando a minha mente quer te apagar E tu aparece com vestido e sexo, e logo e neto, pra me embriagar e usar Sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Talvez se tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer É assim que sente Quando a minha mente quer te apagar E tu aparece com vestido, sexo, doze long neck Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cai neve no sertão Suba com ódio, bebê Chega pra loja que aqui tem E toda noite é assim Um copo de cerveja pra espreir a cabeça Tá judiando de mim os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Não quer me impedir O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que eu não sei de nada Que o amor me malivou Que que ela consente os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra espreir a cabeça Tá judiando de mim os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada Eu já não sei mais o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que eu não sei de nada Que o amor me malivou Que que ela consente os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 Fala na minha cara que eu não sei de nada Que o amor me malivou Que que ela consente os sinais da mente Confesso que não tem amor 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 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só certo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sua pele de cor Que sou eu Que sua boca xinga e o coração Chama de meu Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sua pele de cor Quis sou eu Quis com a boca xinga e o coração Quis com a boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou eu Sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Aqui é a moça xinga e o nome do filho Chora E o mano Vem bebe Alô meu parceiro Bobi Potts Conta pra geral Vem bebe E o nome do filho Chora E a moça xinga e o coração E a moça xinga Quis com aonseca Quis com a Kardashian Quis com aisl ajuda Quis com a Со Conheci uma americana lá na Vagueira Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria arrochar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Até Shawna Fai hoje Fai hoje Fai hoje Fai hoje Vweh Que lá no fundo do chão We might as well Que lá no fundo do chão Conheci uma americana lá na vaquinha Ela falava comigo, eu não tinha que andar Na minha cabeça ela só queria arrochar Não deu outra coisa nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well Que lá no fundo do chão We might as well Que lá no fundo do chão We might as well Que lá no fundo do chão We might as well Que lá no fundo do chão Bora se espalhar, Davi do Bradesco Bora, Ricardo do Caxias Bota pra geral, meu bem Prepara que hoje tem Bora se espalhar, Brota a mídia A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quanto tem sentimento É que contigo, que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço plano e já vejo no futuro O teu beijo e sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra brilhar do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quanto tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Faz plano e já vejo no futuro O seu beijo e sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra brilhar do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, é inexplicável E pra sempre vou te amar A rocha, bebê Vamos tocar mais sucesso Chegou! Sou milagre do meu peço E pra que tu me quer comigo não é lá mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desse canto e acabou Quero minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sencinho me tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desse canto e acabou Quero minha liberdade Quero minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sencinho me tirou Então o tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Então o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que tiver a fim Deixa eu te dizer Eu sou milagre A tua vida eu tô no pé Sem pra quem não me quer Comigo não é lá mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desse canto e acabou Quero minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sencinho me tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desse canto e acabou Quero minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sencinho me tirou Pelo tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Pelo tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que tiver a fim Subou Aprovando Desse canto Subiu no motaz BD Vai e vem Outro Amor Voz Como se você Deixa eu te dizer Se você Dansra inmates Amor Trai Existe Desse canto Desse canto Desse canto Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha faqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Emprego e não não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sem te amar, te amar Covardia sua Vindade, esquecer, te largar da minha vida Saber do que não dá Queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Arena, tu jogo, mande só nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se é uma felada, puta Que só me maltrata, bate, me machuca Arena, tu jogo, mande só nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha faqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Emprego e não, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sem te amar, te amar Covardia sua Vindade, esquecer, te largar da minha vida Saber do que não dá Ah, eu queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Arena, tu jogo, mande só nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada, puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Arena, tu jogo, mande só nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Oh, 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 oh Só penso no teu beijo Oh, 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 oh Assim eu vou perder minha moral Voltando atrás com todas as palavras Essa rotina sempre me faz mal Espera muito de quem não quer nada Eu sei que eu deveria resistir Mas você consegue me persuadir Meus argumentos não valem nada Quando você me olha pra essa cara Ah, aquele seu sorrisinho safado Correndo os lados, você mexe o cabelo Me deixa excitado Oh, me deixa excitado Diz que quer fazer amor Tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido Aí eu não existo Aí eu não existo Oh, oh, oh Assim eu vou perder minha moral Voltando atrás com todas as palavras Essa rotina sempre me faz mal Espera muito de quem não quer nada Eu sei que eu deveria resistir Mas você consegue me persuadir Meus argumentos não valem nada Quando você me olha com essa cara Ah, aquele seu sorrisinho safado Correndo os lados, você mexe o cabelo Me deixa excitado Oh, me deixa excitado Oh, 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 oh Diz que quer fazer amor Tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido Aí eu não existo Aí eu não existo Oh, oh, oh Aquele seu sorrisinho safado Correndo os lados, você mexe o cabelo Me deixa excitado Oh, me deixa excitado Me diz Que quer fazer amor Tem leitinho Falando baixinho no meu ouvido Aí eu não existo Aí eu não existo Boris C10 O cara das bandas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.